Aliás, eu não sei nem se vocês sabem, né? Vocês sabem quais são os grandes objetivos do James Webb quando ele foi lançado? Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro, tentar encontrar as primeiras estrelas e primeiras galáxias do universo lá na época da reionização, que é esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês. Segundo grande objetivo do James Webb, estudar a atmosfera de exoplanetas e tentar encontrar ali na atmosfera de exoplanetas bioassinaturas, que seriam... O que seriam as bioassinaturas? Seriam determinados gases ou combinação de gases que indicariam a presença de algum tipo de vida naquele exoplaneta. Então você tem uma planta, aquela planta joga um determinado gás na atmosfera, o James Webb vai lá e detecta aquele gás. Isso é uma bioassinatura. Esse é um outro objetivo do James Webb. Outro grande objetivo do James Webb, estudar o processo de formação de planetas. Pelo fato do James Webb atuar no infravermelho, ele consegue olhar dentro das nuvens de gás e poeira, que é onde as estrelas estão se formando, e é dentro dessas nuvens aonde as estrelas se formam, que também se formam planetas. Então, um do outro grande objetivo do James Webb, entender a formação de estrela. Ué, mas a gente já não sabe como que ocorre? A gente sabe, só que olhando mais a fundo, nós vamos saber os mínimos detalhes desse processo de formação de estrela. Esse é um grande objetivo do James Webb. Outro grande objetivo do James Webb, observar galáxias próximas, e aí tem uma outra notícia aqui também, que rolou essa semana sobre isso, observar galáxias próximas, e entender o papel do gás, da poeira, na evolução e na construção dessas galáxias. Beleza? Então, basicamente, esses aí são os quatro grandes objetivos do Telescópio Espacial James Webb. E como que é feito isso, para quem não sabe? Existem grandes grupos de pesquisa, existem grandes grupos de pesquisa, então tem um grupo do pessoal, esse aí, da época da reionização, só para falar para vocês como que chama o grupo aqui, chama o grupo Uncover Observations Before the Epoca of Reionization. Tem um grupo que estuda, tem um programa SEEDS, tem um programa, tem vários, FANGs, tem vários programas. Então, o James Webb, ele é dividido em programas, dentro desses programas, tem as observações que são feitas para tentar responder aquelas questões. Então, como que o universo começou, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, como que essas galáxias evoluíram e o gás e a poeira, como que elas mandam naquela galáxia, a atmosfera de exoplanetas e atrás de biocenatura e a formação de estrela e a formação de planetas dentro das grandes nuvens moleculares. Beleza? Esse aí, então, são os grandes objetivos do James Webb ao longo dos anos. Show de bola?